Atleta 283, Estevian Cabral. Muito obrigado, Atleta 423, Vinícius Ramos. Muito obrigado, pode ficar aqui na Diagonal, Atleta, Frank Slim, Nunes da Silva. Muito obrigado, pode ficar aí, 432, vamos chamar os outros dois atletas. Bíceps, núcleo de frente. De costas para os árbitros, bíceps, núcleo de costas. De frente para os árbitros, abdominal e coxa. Muito obrigado, podem sair do palco, vamos chamar vocês para a coreografia. Bíceps, núcleo de costas. 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 De costas para os árbitros Bíceps duplo de costas De frente para os árbitros Muito obrigado Vão ensaiar para a gente fazer as coreografias Vão ensaiar para a gente fazer as coreografias Muito obrigado Pode ficar no palco aí Vamos trazer o próximo atleta Quarta de volta para a sua direita De costas para os árbitros Quarta de volta para a direita De frente para os árbitros Bíceps duplo de frente Peito lateral Bíceps duplo de costas Bíceps duplo de costas Bíceps duplo de costas Bíceps duplo de costas Bíceps duro de costas É o meu go-to tan Uma pose para os fotógrafos. Muito obrigado, agora só um vencedor. Muito obrigado, parabéns. Fotos juntos. Fotos juntos. Muito obrigado, agora somente uma foto do campeão. Graças. Muito obrigado, parabéns Jefferson. Guilherme de Jesus, em primeiro lugar Jefferson dos Santos. Uma pose para os fotógrafos. E agora uma pose sozinha do campeão. Muito obrigado. Muito obrigado, temos você agora para o overall. 283 e 401 troca de posição. Bíceps duplo de frente. Peitoral. Bíceps duplo de costas. Abdominal e coxa. Pose mais clássico. これ. Picepa seguinte. Yeah. Já deixa eu depender. Piciaca. Muito obrigado Vitória e Alcântara Decisão de um ponto Estevão Cabral Uma foto Campeão overall do Nogas Campeão 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.